Oi pessoal, bem-vindos. Então, nessa aula nós vamos falar sobre matrizes e vetores multidimensionais. Então, a ideia é que a gente parta do conhecimento que a gente teve na aula anterior, onde a gente trabalhou com vetores, e generalize isso para algo mais poderoso do que a gente tinha só com os vetores. Então, vamos fazer uma breve revisão do que vocês já devem ter tido aqui. Nas aulas de teoria de PI. Então, matrizes e vetores multidimensionais são simplesmente generalizações dos vetores simples que vocês já viram anteriormente. Então, suponha, por exemplo, que a gente queira armazenar as notas de cada um dos alunos de PI. E aí tem várias listas de exercícios, cada um tem várias listas de exercícios. Só com vetores isso ficaria um pouquinho complicado de fazer, né? Porque como cada aluno tem várias notas, ou a gente cria um vetor para cada uma das listas, por exemplo, e aí cada posição do vetor é referente a um aluno, ou o contrário, né? Para cada aluno, a gente vai criar um vetor para cada uma das listas, né? Quando, na verdade, o que a gente está querendo, no final das contas, é uma tabela, né? Onde, por exemplo, cada uma das linhas representa um aluno, e cada uma das colunas uma lista que aquele aluno fez. Então, a gente quer algo parecido com uma matriz, mas parecido com uma tabela, né? A alternativa para isso é usar vários vetores, mas acaba ficando meio complicado de fazer isso, principalmente se você tem, por exemplo, uma sala com 100 alunos, ou você tem 30 listas, né? Você vai declarar ali 100 variáveis, 30 variáveis, né? Tem um jeito um pouco melhor de fazer isso. É usando matrizes e vetores multidimensionais, né? Então, vamos começar dando uma olhada na declaração. A declaração é muito parecida com o que a gente vê de vetores. Então, a gente começa aqui com o tipo, por exemplo, é uma matriz, é um vetor de inteiros, de floats, de strings, do que você quiser, né? E para cada dimensão, né? E aí você tem o lance que você pode ter matrizes com vetores bidimensionais, tridimensionais, o quanto você quiser. É uma matriz, seria só bidimensional, né? Mas você poderia ter um vetor multidimensional de três dimensões, quatro dimensões. A gente vai fazer um exemplo daqui a pouquinho. Então, a sintaxe para você fazer isso é tipo, abre e fecha colchete, para cada uma das dimensões, o identificador que você quer dar, por exemplo, notas das listas, né? Tem aqui um exemplo aqui. New, o tipo novamente, e o tamanho da primeira dimensão, tamanho da segunda dimensão, tamanho da enésima dimensão. Então, por exemplo, eu quero criar uma matriz que tem as notas das listas, que tem sete linhas e 30 colunas, né? Faço desse jeito. Float, abre e fecha colchete, abre e fecha colchete, duas vezes, porque são duas dimensões, linhas e colunas, né? Igual a new float, set por 30, né? É só isso aqui que tem que ser feito. Como é que eu acesso esses elementos? É muito parecido com o que a gente fazia com vetores, né? Então, a gente coloca aqui o nome da variável, abre colchetes, linha, fecha colchetes, abre colchetes, coluna, fecha colchetes, né? E o i e o j são os índices da posição desejada. Lembrem-se, né? Assim como um vetor, aqui as coisas são indexadas a partir do zero, né? Então, o primeiro elemento da primeira linha da primeira coluna é o i valendo zero e o j valendo zero, né? E o valor de uma matriz pode ser usado exatamente como um vetor. Exatamente como a gente usar o vetor, exatamente como a gente usar uma variável, a gente pode usar o vetor indexado por i e por j, tá? Então, um exemplo aqui, notas das listas, o new float de 7 linhas e 30 colunas. A primeira posição, a primeira linha, a primeira coluna fica na posição 00, então notas das listas 0 em 0 é 9.2, né? Notas das listas na posição 5, 2, ou seja, a linha de número 5, que é a sexta linha, e a coluna de número 2, que é a terceira linha, porque é indexada a partir do zero, recebe o que estava lá, seja lá o que estivesse lá, mais 1, né? Mais igual a 1, é o que a gente faz aqui, né? Vamos imaginar que a gente queira fazer alguma coisa um pouquinho diferente, mas antes disso, vamos falar da declaração de matrizes, né? Então, eu mostrei aqui essa sintaxe, essa sintaxe é o que a gente diz, é o equivalente a um açúcar sintático. O que é um açúcar sintático? É algo que foi incluído na sintaxe da linguagem para facilitar a vida do programador, né? Dar uma doçada ali naquela sintaxe. Mas isso aqui que a gente escreveu, né? Criar uma matriz desse jeito, é exatamente criar uma matriz desse jeito aqui. Então, olha só o que está acontecendo na verdade. O que está acontecendo na verdade é que a gente está criando um vetor de sete posições, tá? E em cada uma dessas posições, de zero a seis, o tipo do que eu estou colocando lá dentro é um float, abre e fecha a colchete, ou seja, é um outro vetor. Então, é um vetor que em cada posição tem outros vetores. E no final das contas, essa é a maneira que a gente faz uma matriz, né? Então, o primeiro vetor guarda as linhas e aí no segundo vetor eu tenho ali as colunas, né? Daquele cara. É um vetor de vetores. Então, eu poderia reescrever isso que a gente escreveu aqui da seguinte maneira, né? New float set, não estou colocando nada, não estou inicializando com nada. E na posição zero eu coloco as colunas da linha zero, na 1 eu coloco as linhas da coluna 1, as colunas, né? Da linha 1, na 6 eu coloco as linhas da coluna 6, né? Então, basicamente, não tem nada de novo aqui. É a mesma coisa que a gente já estava fazendo antes. A diferença é que a gente consegue colocar, inclusive, um vetor dentro de um vetor. E quando a gente faz isso com dois níveis, de linhas e colunas, né? A gente passa a ter uma matriz. Tanto é que a gente pode fazer coisas desse tipo agora. O tipo do que eu estou colocando dentro de um vetor, de vetores, não fala nada sobre o tamanho dele. Eu poderia, por exemplo, criar, ah, na primeira posição é um vetor de 30, na segunda é um vetor de 25, na terceira é um vetor de 20, no último é um vetor de 15, né? Não faz diferença. Isso aqui, no final das contas, né? Se a gente fosse desenhar uma matriz, seria uma matriz que ela começa com uma linha comprida, aí depois fica um pouquinho mais curta, depois um pouquinho mais curta, depois um pouquinho mais curta, mais curta, mais curta, até ter aqui um pouquinho no final, né? Então, é isso que a gente está fazendo aqui, né? É isso que a gente está fazendo aqui. É simplesmente um vetor de vetores. Quando todos os vetores que estão dentro têm o mesmo tamanho, então o que a gente tem é algo assim, né? É uma matriz, como a gente está acostumado. Desse jeito. Quando é uma lista que vai diminuindo, né? Conforme eu vou colocando os elementos, a gente tem um carinha um pouquinho diferente, que é um vetor multidimensional, né? Então, a diferença de uma matriz em um vetor multidimensional é simplesmente essa. Na hora da declaração, a gente usa números diferentes para os tamanhos, né? Uma outra coisa que tem um açúcar sintático que ajuda a gente é a declaração. A gente pode já declarar uma matriz, já dando os valores todos, né? Por exemplo, desse jeito. 20 notas, abre e fecha o coxete, abre e fecha o coxete. E os valores. A primeira linha é 50, 655. A segunda linha é 62, 65, 70. Terceira linha é 72, 66, 77, né? E por aí vai, né? Isso aqui é exatamente a mesma coisa que isso aqui. Eu estou declarando um vetor de uma matriz, né? De 3 por 3, né? E aí, na posição 00 eu ponho 50, na posição 01 eu ponho 60, que é basicamente a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, ó. 50, 60, 55, 50, 65, todos na primeira linha, coluna 0, coluna 1, coluna 2. E por aí vai, né? Então, você pode ver que esse método aqui em cima economiza várias linhas, né? Muita digitação, né? Mas é simplesmente o que está aqui. É simplesmente um açúcar sintático, tá? Bom, mas por que a gente utilizaria algo que não é quadrado, né? Ou retangular, né? Que não é uma matriz, como a gente está acostumado. Por que a gente utilizaria um negócio doido como esse aqui? Com valores diferentes para cada tamanho. E note que aqui eu fiz decrescente, mas precisa ser qualquer valor, né? Podia ser 30, 50, 20, 10, 90, né? Para que a gente usaria isso? Vamos dar um exemplo. Imagina que você está querendo fazer um controle para uma biblioteca, né? E, especificamente, esse controle para essa biblioteca, ele vai ter que controlar quantos livros estão em cada uma das estantes da biblioteca, né? E aí a gente tem uma biblioteca que tem dois prédios. O primeiro prédio tem 10 estantes e o segundo tem 20 estantes. E cada uma das estantes são iguais e todas têm cinco prateleiras. Então, como é que eu faço? Uma matriz, nesse caso aqui, um vetor multidimensional, né? Que não é um desperdício de memória e que represente essa biblioteca que eu estou trabalhando. É uma biblioteca com dois prédios, com cada prédio tem 10 estantes, o primeiro prédio tem 10 estantes e o segundo tem 20 estantes. E, finalmente, todas as estantes são iguais e cada uma tem cinco prateleiras. E aí, para cada prateleira, eu quero guardar qual é o número de livros que tem em cima daquela prateleira. Bom, o que a gente faz é isso aqui, né? Então, a gente cria uma estrutura com três dimensões. A primeira dimensão é a dimensão dos prédios, né? Então, a primeira dimensão indica se é o primeiro ou o segundo prédio. A segunda dimensão, ela indica a estante. E a terceira dimensão, finalmente, indica as prateleiras. Então, a gente vai do mais geral para o mais específico. O prédio contém as estantes e as estantes contém as prateleiras, né? Então, a gente vai de uma direção só, do mais geral para o mais específico. Quantos prédios tem? Tem dois. Então, o número de livros aqui, que é um vetor com três dimensões aqui, né? Uma estrutura n-dimensional com três dimensões, que tem na primeira posição duas entradas, cada um dos prédios, aí na primeira posição do primeiro prédio, do prédio zero, eu vou ter dez estantes e cinco livros. No segundo prédio, eu vou ter vinte estantes e cinco. Desculpa, aqui eu falei livros, né? São cinco prateleiras. Então, dez estantes e cinco prateleiras. E aqui eu vou ter vinte estantes e cinco prateleiras, né? O que eu quero guardar, justamente, são quantos livros estão por prateleiras, né? É o valor que eu vou preencher aqui dentro. Então, ok, criei a minha estrutura aqui. Como é que eu faço agora para preencher os valores dela, ou para usar os valores dela, né? É a mesma coisa que um vetor. Então, o número de livros no prédio número um, que é o segundo prédio, né? Começa do zero. Então, o número de livros no prédio de número um, na estante de número dois, ou na terceira estante. E na prateleira de número zero, ou seja, na primeira prateleira, é dezessete, né? Então, no prédio um, estante dois, prateleira zero, eu tenho dezessete livros. Ok, já sei colocar os valores para dentro. Como é que eu pego e leio esses valores? Bom, é a mesma coisa que você faz com uma variável, com um vetor que vocês já estão mais acostumados. Número de livros no prédio zero, na estante nove, na prateleira zero, né? E aí eu imprimo isso aqui, por exemplo, se tem AutoPrint F aqui, a primeira prateleira, zero, um, né? Da décima estante, nove, dez, porque eu pego mais o zero, do primeiro prédio, que é esse zero aqui, né? Então, basicamente é, a primeira prateleira, a gente está falando desse zero. A décima estante, a gente está falando desse nove. Do primeiro prédio, está falando desse zero. Tem porcentagem de livros, que é o valor que a gente vai obter a partir da leitura dessa variável. Tá legal? Então, essa é uma rápida revisão sobre matrizes e vetores multidimensionais. E nos próximos vídeos a gente vai fazer alguns exercícios sobre isso. Tá legal? Até o próximo. Tchau. Tchau.